Nós, seres humanos, estamos fadados a destruir o nosso próprio planeta. Claro que não seremos os únicos responsáveis por tais catástrofes, como aquecimento global, buraco na camada de ozônio ou aumento do nível dos mares. Contudo, somos um catalisador que aceleramos o processo destrutivo do planeta. Agora, um novo portal do inferno foi aberto pelos humanos e está vazando milhares de toneladas de metano na atmosfera e isso pode ser perigoso para o nosso planeta. Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais o que está acontecendo, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que essa é uma notícia preocupante. O efeito estufa é algo extremamente problemático para o mundo, pois ele aumenta a temperatura média do planeta, causando o aumento de tempestades, inclusive em suas intensidades, e muitas vezes a extinção de espécies terrestres e marinhas em alguns lugares. E o metano é o principal contribuinte para a formação do efeito estufa, cuja exposição causa um milhão de mortes prematuras a cada ano. O metano é também 80 vezes mais potente no aquecimento global do que o dióxido de carbono. Atualmente, o metano tem sido responsável por cerca de 30% do aquecimento global desde a época pré-industrial, e agora está acelerando mais rapidamente. De acordo com os dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, mesmo quando as emissões de dióxido de carbono desaceleraram durante a pandemia em 2020, o metano disparou em seus dados. O metano é um gás proveniente de diversas fontes, sendo as principais erupções vulcânicas, decomposição de matéria orgânica e a digestão de alguns animais herbívoros. Só para se ter uma ideia, os rebanhos bovinos no mundo são responsáveis por 32% de toda a produção desse gás no planeta. E para ajudar, no ano passado, um enorme redemoinho de fogo se abriu no Golfo do México, após um oleoduto entrar em colapso, e ficou conhecido como o Portal para o Inferno, devido a sua aparência um tanto assustadora. Agora a mesma plataforma está vazando metano em quantidades absurdas, e o resultado pode ser catastrófico. Só para informação, um outro portal como esse já havia sido aberto em 1971 no Turqueministão, na antiga União Soviética, o que causou uma catástrofe ambiental na época. Vazando milhares de toneladas de metano e outros gases na atmosfera. E a saída foi deixar esse Portal do Inferno queimando até hoje, isso para evitar que os gases escapem. Agora o que aconteceu em 2021 é mais preocupante, pois não há como deixar queimando. O que ocorreu, segundo a administradora do oleoduto, é que houve um vazamento no mar e um raio atingiu o local, causando um redemoinho de fogo que queimou por cerca de seis horas até se apagar. E dessa vez, o problema pode ser mais grave no novo Portal para o Inferno. De acordo com informações, a plataforma chamada Cumalop Zap está vazando metano em quantidades alarmantes. De acordo com os dados, pelo menos 44 mil toneladas teriam sido jogadas na atmosfera em menos de um mês. Segundo cálculos, cerca de duas toneladas escapam todos os dias para a atmosfera. Ainda de acordo com as autoridades, a empresa que administra o local está fazendo o possível para resolver o problema. E no momento, estão queimando e liberando os gases intermitentemente. Durante todo o mês, pois existe um risco muito maior de desastre, caso seja queimado sem controle. Isso porque existe ainda uma plataforma adjacente ao local. Bem, na minha opinião, estamos cada vez mais destruindo o nosso planeta. Claro que, como disse no início do vídeo, não somos os únicos culpados. Muitos desses eventos já ocorreriam. O que está acontecendo é que, por causa dos humanos, o que levaria uns 100 anos para acontecer está levando somente 10. E você? O que acha disso? Gostou do vídeo? Fica preocupado com o que está acontecendo no mundo? Já tinha ouvido falar deste caso? Você sabia que, segundo os cálculos, o portal do inferno na antiga União Soviética pode queimar por centenas de anos? Bom, não esquece o like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui!